Agora tem flagrante de ação criminosa em governador Valadares. Uma dupla foi presa, dá uma olhada aí, suspeita de assaltar postos de combustíveis na cidade. Ô gente, ninguém tem paz, né? O primeiro foi no bairro São Cristóvão. Os dois chegam no local e anunciam o assalto. De acordo com a polícia militar, um dos homens ameaça o frentista com uma arma de fogo, né? Depois de levar mais de 500 reais, né? Os dois fogem pela avenida JK em direção ao bairro Vila Bretas. Minutos depois, a dupla agiu novamente, dessa vez no bairro Altinópolis. As câmeras do posto flagraram os dois assaltantes cometendo o roubo, né? Aí, eles fugiram, mas acabaram sendo presos. Os militares apreenderam essa motocicleta. Tem uma motocicleta aí? Ela aí. Essa motocicleta e a arma de fogo que, pelo menos é o que diz a polícia, estaria aí na cena do crime, né? O dinheiro roubado foi recuperado. É, graças a Deus. É, emprego de arma de fogo, né? Aí é arma de fogo, ameaça, violência. Aí vai pro roubo, né? Aí vai pro roubo, aí é um artigo um pouco mais pesado, né? Agora é guardar, né? O que vai ser feito disso aí, né? Mas é um tormento pra pessoa que trabalha, né? Pensou? À noite, olha lá. Isso é madrugada aí, ô meu diretor? Duas e trinta e seis? De domingo, rapaz! De domingo, madrugada de domingo, olha lá! Olha lá! Começou duas e dezenove num posto. Depois mudou, foi pro outro lugar. Nossa, meu Deus! Como é que pode, né, rapaz? É! Deve ter atravessado até naquele viaduto ali que sai, né? No Bar São Geraldo. Pode ter feito isso. Ou vindo mesmo pela BR ali, né? É! Veio ali passando perto da companhia de petróleo ali, né? Das distribuidoras. E saiu no Tinopão, olha lá. É, mas foram presos, né? É, é duro. Eu fico preocupado mais com a pessoa que trabalha como frentista. Claro, como proprietário também que tem prejuízo. Mas, de certo modo, tem seguro, né? Esse posto de combustível. Mas a pessoa vai lá, começa a xingar o outro, aponta a arma. A pessoa tá trabalhando de madrugada pra garantir o franguinho assado do domingo, né? Ah, muito triste. Muito triste mesmo. Não, o psicológico da pessoa vai embora aí, meu diretor. Ah, a pessoa no outro dia vai trabalhar, assumir o posto de serviço de novo. O colega que vai embora meia-noite fala, fica com Deus, irmão. Boa noite. O cara faz só Deus mesmo pra ficar comigo aqui, meu amigo. Porque, vou te contar um negócio. Não é brinquedo, não.